Música Foi em 1856 que surgiu o Santuário de Nossa Senhora da Boa Morte e Assunção, igreja que dá nome ao bairro Boa Morte. Famoso por sua praça, que ostentava uma antiga figueira, o bairro fica próximo à região central, ao lado do São Benedito. São apenas 15 quarteirões que compõem o bairro que está entre os mais antigos da Cidade Azul. O que você mais gosta aqui no bairro? Aqui, eu gosto dessa praça, porque ela é bem cegada e dá para trazer as crianças, né? A árvore, essa praça mesmo é uma paisagem bonita, só que acho que ela precisa, depois que caiu a árvore, acho que precisa de um trato melhor nessa criança. Ah, eu acho que podia ter posto uns parquinhos aqui, né? Porque aqui mora bastante criança e fizeram lá no Inocope, né? Podia fazer aqui também. Ah, aqui mesmo, quando chove, toma uma poça. Quem passa, joga tudo a água, porque isso aí poderia ser uma melhoria também. Ah, tem umas coisinhas pra fazer, né? Como toda cidade tem. Mas tá bom demais. Tchau, 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 tchau.